55, vai para 56 quando eu pegar a próxima, quer ver? Isso. Tá, então vamos lá na Orkbench, a Orkbench vai tirar essa dúvida para mim. Na verdade não fui nem eu que fiz essa laje, foi os inscritos, laje de pedra lisa. Eu quero saber como é que eu faço pedra lisa, é só botar a pedra no praça, será? Tá, vamos colocar então, não, nada, ele não é essa pedra normal, pedregulho, quando você bota o pedregulho para assar ele te dá a pedra lisa, vou fazer um teste, vou testar tudo que eu tenho aqui, até eu achar. Ué, como assim? Tem que fazer a fornalha normal, essa potente não assaça sim. Cadê? Aqui, pedra lisa. Sim, mas eu quero saber como é que eu faço, né? Como é que eu faço a bendita da pedra lisa, calma aí que eu vou descobrir. Não, volta para lá, engraçadinho, botão de pedra, placa de pressão não é aqui, um desito também não é aqui, placa de pressão, botão e tijolos. Tá, mas eu vou ter que conseguir fazer, deixa eu só fazer um teste aqui. Vamos pegar a fornalha normal, vamos pegar um pouco de carvão e vamos fazer os nossos testes. Ah tá, com a fornalha normal ele faz. Ah não, não vou ter que trocar tudo por fornalha normal, só quero fazer um teste só. Ele tá pegando a pedra normal, acho que ele vai transformar em pedra lisa. Bom. Tá, descobri. Agora, vamos encher aqui, eu vou fazer outra forma, vou fazer algumas né. Vou fazer sete. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou precisar pegar pedras normais e transformar em pedra lisa. Isso aqui, como eu não vou usar, aqui, fica, fica, isso fica. Isso aqui é pedra normal. É claro, eu preciso de carvão. Mas eu já vou colocar as pedras aqui, porque eu pelo menos libero espaço no meu inventário. Tem mais? Não, acabou. Eu vou ter que fazer então. Vai demorar um pouquinho, mas pelo menos a gente vai... Pois é, eu achei estranho essa fornalha potente, ela tinha que queimar os pedregulhos normais. Não queima, que sacanagem. Também vai ficar sem carvão. Não quer queimar, fica sem. Eu vou botar meio pack em cada um, nem preciso botar meio pack. Vai queimando aí. É, dá para botar uns quinze ou menos, talvez. Dezesseis. Vou deixar tudo queimando aqui. Se bem que você tem que ficar no local, o próximo do local, para poder continuar queimando. Se eu sair daqui, ele para de queimar. Não tem problema. Está faltando, a gente pega. Podia ter um lado desse. Bom, enfim. Mas eu preciso mais para minério e menos para essas pedras. Só que eu vou ter que acabar fazendo outro para pedra também. Deixa eu ver isso aqui como é que está. Vamos lá. Quinze pedras lisas. Sim, eu teria que ser capaz de fazer a laje aqui, ó. Caramba, seis... Ixi, vai demorar. Tá, então vou ter que fazer um outro desse daqui. Então vamos. Eu não tenho medo de trabalho. Vamos lá. Vou precisar de mais carvão. Não, isso aqui por enquanto fica. É o máximo de carvão que eu tiver lá. Deixa eu pegar carvão, baú e funil. É o suficiente. Carvão, baú e funil. Vou fazer uma nova fornalha gigante. Só que dessa vez só para pedra. Porque eu vou precisar para outras construções. Então já vai ficar ali. Funil, eu não sei quantos. Exatamente. Vou levar dois packs. Baú. Baú também. Eu não sei quantos exatamente eu vou precisar, não. Ih, caramba, eu tenho pouco. Vou fazer mais. E o que mais? Baú, funil e carvão. Agora... Tomara que eu tenha, né? É, mas não tenho tanto quanto eu achava. Ah, isso aqui vai dar. Ah, deixa eu ver. Vou precisar fazer. Aliás, eu acho que eu já tenho um baú aqui perto da árvore gigante. Tomara que eu tenha, né? Porque aí eu não vou precisar fazer. Ah, vou levar uns dois packs. Menos do que isso eu não levo, não. Tenho. Tem uma árvore, até não poder mais. Tronco. Só dois. Eu achava que tinha mais, hein? É, mas para fazer eu preciso transformar. Agora, baú. Só deu para fazer 32. Vamos pegar mais um pack. É porque eu tenho que transformar em tábua, né? E aí, depois, em baú. Olha, eu acho que um pack tá bom, hein? Baú, funil e carvão. Aí, para poder fazer mais fornalhas, eu já tenho algumas feitas. Vamos começar a construir a estrutura. que aí eu vou saber exatamente do que eu vou precisar. Ah, vou precisar de dois de espaço. Eu vou contar um, dois, três, né? Não, dois mesmo. Tá bom, senão vai influenciar a outra construção aqui. Vou fazer igual. Todos os funis apontando para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quebra isso aqui. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Já serve de tutorial aí. Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Eu fiz mais, hein? Tem importância, né? Eu preciso de muito. Mas muita pedra lisa. Você não tem noção. Agora, vamos pegar os pedregulhos e fazer... Fornalha. Tá, peguei o máximo que dava. Vamos ver quantas finalhas eu consigo. Quarenta. Nem vou precisar disso tudo. Mas tá bom. Não tem problema não. Ué, porque que eu tirei? É aqui, ó. Viradas pra mim. Porque eu vou alimentando elas, né, depois. É porque pedra, quando eu for construir, por exemplo, o castelo, eu vou precisar de muito mais do que minério. Aquele outro lá eu fiz pra fazer minério. E todos eles estão em cima de funis, justamente pro resultado ir direto do funil pra cá, né? Tá, aí em cima, funis apontados pra baixo. Vamos lá. Mesmo esquema. Abaixa primeiro. Põe o funil. Funil sempre apontado pra baixo. Depois você confere se os funis estão realmente apontados pra baixo ou não. Deixa eu ver aqui. É, talvez eu faça mais uma linha pra poder dar uma coisa de baú duplo. Ah não, mas vai dar sim. Não preciso fazer mais uma linha não. Se quiser é o suficiente. Eu sei que eu sou exagerado, mas aí também já deu, né? Aqui agora os baús. Eu vou encher de pedregulho isso aqui e vai me dar pedra lisa. E aí depois eu vou pegando as pedras lisas e vou transformando em... Vai me dar pedra normal, né? Depois eu vou pegando a pedra normal e transformando em pedra lisa. E depois eu pego as pedras lisas e transformo em... Laje. Que é exatamente o que eu quero. Agora... Vamos ver se dá pra fazer só... Metade, né? Meio pack em cada um. Se não der eu pego do outro ali, que tá usando menos, né? Vamos lá, porque assim você acelera a produção, né? É, sem isso você não faz construção gigante, não. Porque tem construção que se você não usar as técnicas do... Do Minecraft... Normal, do Survival, você não faz em menos de, sei lá, um ano. Isso foi só de um lado, hein? Ainda tem o outro. Eu acho que eu vou usar todo esse carvão. Depois eu vou ter que minerar de novo. Mas já fica a dica aí pros inscritos, hein? Galera que entrar aí... Pros membros do canal, aliás. Não. Galera que entrar aí já pega carvão, transforma em bloco e vem alimentar as fornalhas aqui. É, se... Pode parar quando tiver um pack em cada um. Um pack de bloco de carvão. Mais do que o suficiente. Não. Por favor. Porque eu tô morrendo. Acho que eu tô morrendo de novo. Tá conhecida a galera. Peraíba vai ser um pouquinho. Vai ser um pouquinho mais o que ele vai nos mostrar para o meu. Tô. Então, né?